Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ou está passando pela primeira vez no canal, me chamo Marcos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade da grande São Paulo. Galera, bora iniciar mais um dia, espero que seja um dia próximo, um dia abençoado para todos, independente da área do segmento. Bora acompanhar meu dia, espero que gostem, se gostou já deixa aquele like aí para estar nos fortalecendo, bora lá galera. Fala galera, bom dia, mais um dia aí se iniciando, chegando aí para pegar a primeira corrida do dia, começando um pouco mais tarde aí, o dia começando a clarear, 6h14 da manhã, bora iniciar mais um dia aí galera. Bom dia, Ariane. Para pegar aqui uma outra corrida, parque Capuava, não gosto de vir muito para o lado de cá não, já deixei cair várias corridas aí sentindo São Mateus, e tocou essa aqui, o rapaz está abrindo um portão aqui ó, portão branco aqui. Lucas, bom dia, tudo bem? Bom, estou aqui no Jardim Alzira Franco, essa moça aqui me esperou hein, me chamou, estava na metade da outra corrida, vamos ver se tem alguém aqui, enquanto ninguém, criança, se destruir o carro já sabe, chicote estrala. Fernanda, tudo bem? A gente vai pegar uma outra corrida, corrida de 25 minutos, mas sem dinâmica, sem nada, corrida seca mesmo, se aquele senhor ali ó. Fala meu amigo, bom dia, tudo bom? Estou aqui na Palmares, gostando de pegar uma outra corrida aqui, nossa, está com cara de chuva hein, esperar aqui a pessoa sair. Esse menino demorou hein, estava quase para cancelar já. Tami, tudo bem? Vamos no Jardim Rina, vou pegar mais uma corrida aí, uma corrida no dinâmico, dinâmico bem tímido aqui, 1.1 bateu aqui. Vamos ver se a menina vai estar aqui já, nossa, que apertado hein, a menina está saindo aqui, nossa, aqui é um ovo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, eu sou a Gabriela né? Isso, bom, estou aqui no Jardim Utinga, você não pode pegar uma outra corrida aqui, essa casa aqui ó, mas não tem ninguém como sempre. Está saindo aí ó. Boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde. Oi moço, leva minha mãe em segurança. Com certeza, Rafael né? Isso. É isso aí, vamos lá. Tchau, tchau. Se eu chegar lá, tem medo. Me liga. Tá, tchau. Tchau, tchau amiga, está com Deus, tudo de bom. Tchau, moço, vai com Deus, bom trabalho. Obrigado viu, bom dia na Vila João Ramalho. Provavelmente essa menina aqui vai ficar brava comigo, porque eu perguntei para onde ela ia, é um direito meu perguntar, porque senão ia cair lá para a estrada do Pedroso. Na corrida de 27 minutos no Dinâmico, eu fiquei com medo de cair lá para o fundo lá, por isso que eu perguntei. Estou chegando aqui ó. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Acho que nem que vou pegar uma outra corrida, domingão aí, que começou com a cara esquisita, garoana, o tempo feio, já está um solzão bonito aí. Bora para cima galera, bora para cima. Cadê a menina aqui? A menina está aqui, a moça, na verdade. Luiz, bom dia, tudo bem? Galera, está aqui no Parque João Ramalho, olha a nota desse passageiro aí, 4.53. Vamos ver o que nos espera aí, né? Nossa, aqui é uma nota bem ruimzinha, hein? Depois daquela corrida da nota baixa lá, eu fiz mais duas corridas, estou aqui no Jardim do Estádio para fazer uma outra corrida, explicar depois a respeito daquela nota ali, porque olha, está explicado o motivo daquela nota ali. Chegando aqui para pegar uma outra corrida. Olha o rapaz aqui, olha. Fala, Lice. Fala galera, voltando aí para encerrar o dia. Graças a Deus aí, um dia mais do que próspero, um dia mais do que abençoado, né? Saí aí na parte da manhã aí, eu queria fazer um valor aí que, né, considerável, né, que me faltava aí. Consegui fazer, consegui bater a promoção da Uber aí, terminei acho que era meio dia, consegui... Comecei às seis da manhã e acho que terminei com dezessete corridas. Um valor muito bom, fiquei até meio surpreso. Passou para trabalhar só meio período, então foi muito bom. Ontem eu estou deixando aí para vocês, bati as doze horas do aplicativo, né? Graças a Deus aí, consegui bater as doze horas. Eu tinha um objetivo ontem de fazer ou bater as doze horas ou fazer o valor de sábado, né? Me fiquei muito surpreso porque consegui bater acima do valor de sábado, né? Se esse sábado a gente sabe que é um valor diferenciado. Fiquei bem acima, não esperava, mas graças a Deus aí foi um dia muito bom mesmo ontem. Muito bom, graças a Deus. Terminei o dia, se eu não me engano, com trinta e cinco corridas, trinta e três corridas, trinta e quatro. Alguma coisa assim nessa média. Então foi muito bom, consegui bater as doze horas e fazer um valor muito acima do que aquilo que eu esperava. Então, graças a Deus, salvou a semana ali, a sexta e o sábado. Porque a semana veio ali meio que se rastejando, né? Se esse sábado salvou, hoje saí, consegui bater, fechar a meta aí e fazer mais o valor do dia. Então assim, graças a Deus, foi um dia muito bom. Galera, vamos lá. Como eu sempre falo, né? Quando a gente roda no dinheiro, a gente arruma para a cabeça, é verdade. Hoje, como eu queria bater a meta da Uber, entendeu? Eu ia fazer aí um número de corridas aí para chegar a um valor que eu precisava. Eu soltei o dinheiro. Mas olha, eu vou falar para você. Minha primeira corrida, primeiro modo de dizer. Quarta, quinta corrida, um senhor de idade. Corrida no dinheiro. Beleza, tal, 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 foi. Chegou no final, já foi descendo. Moço, deixa que eu vou pagar na volta que eu estou sem dinheiro agora. Vou passar ali no carro e fui, vou tirar. Beleza, não falei nada. Fiquei na minha, como eu não gosto de pegar dinheiro. Beleza, coloquei para a próxima. Tudo bem. Aí, peguei aí duas meninas, tal, corrida foi, foi, foi. Quando chegou no final, moço, eu tenho oito reais. Você coloca um, acho que um e setenta. Você coloca um e setenta para a próxima. Falei, você não acredita nisso. Beleza. Peguei os oito reais e coloquei esse um e setenta para a próxima. Aí, eu peguei aquela corrida de quatro pontos e cinquenta e três, como eu falei para vocês ali, quatro pontos e cinquenta e três. Aí, a menina veio. Não vou aqui nem entrar em detalhes, vou ficar quieto, porque, né, senão depois aí vão começar a me julgar, a falar. Mas a menina veio, veio daquele jeito. Tal, veio, veio, me deu uma sacola, estou deixando a foto aí para vocês. Eu olhei para ver o que tinha dentro, sacola, um chinelo, uma calça e um óculos, sei lá, um óculos de sol, assim, aqueles óculos bem, né, maloqueirinho. Bacana, foi entregar. Quando chegou lá, não tinha ninguém, né? Eu ainda perguntei para a menina se ia ter. Ela, lógico que vai ter, naquela ironia. Cheguei lá, não tinha ninguém, fiquei buzinando na rua de frente número, que eu não vou descer. Não vou descer, sei lá o que que me espera. Fiquei buzinando, tal, buzinando, o rapaz saiu. Eu até gravei, mas preferi não deixar, porque como eu rodo aqui no ABC e tal, entendeu? De repente, eu posso ficar manjado. Veio o rapaz daquele jeito. Tinha, estava ele, acho que mais três ou quatro rapazes dentro da casa e mais umas meninas, com aquele narguilha e tal, cheiro de tudo que é coisa para tudo que é lado. Eu cheguei a gravar, mas preferi não colocar para mim não expor, não expor. Eu já sabia que pela sacola, pela vestimenta da menina que ia vir merda. Realmente veio merda, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas notas baixas, porque olha, falar para você, tem notas que justifica mesmo o passageiro. 4.53, então, deixei lá, peguei o dinheiro também. Dinheiro tudo amassado, dinheiro esquisito. Me deu o dinheiro, peguei e fui embora. Então, galera, tomar cuidado no dinheiro. Olha que eu não rodo no dinheiro, hein? Estou rodando no dinheiro agora aqui para bater a promoção, mas estou rodando no cartão um bom tempo, um bom tempo mesmo que eu estou rodando no cartão, porque dinheiro, eu vou falar para vocês, é dor de cabeça na certa, galera. Olha, complicadíssimo. Então, fora isso, eu consegui fazer as 12 horas ontem, bati o meu valor do dia, superei o meu valor do dia. Hoje, eu só tive esses dois problemas, eu não tive mais problema nenhum, fora isso. Então, é isso, galera. Estou voltando para casa agora, para descansar na parte da tarde aí, né? Aproveitar um pouquinho aí, porque trabalhando de domingo a domingo aí, 14, 15 horas, é difícil. E quem fala comigo aí, né? No decorrer do dia aí, praticamente o dia todo, os parceiros mais próximos saibam aí como que a correria, suor, entendeu? Para chegar ao valor aí que eu consegui chegar ontem. Beleza, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se não gostou também, deixa o like para a próxima, né? Não vou ficar aqui pedindo para você deixar like e tal, porque às vezes um deixa, o outro não deixa. Mas se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não gostou, galerinha, não tem problema, entendeu? Fica para uma próxima. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, galera, que assim que eu postar um vídeo aqui, você vai receber em primeira mão. Beleza, galera? Um bom domingo a todos, um bom descanso e até o próximo vídeo, galerinha. Fui!